E durante solenidade nesta quinta-feira, o prefeito de Rio Branco, Marcos Alexandre, disse que aguarda uma posição do Conselho Tarifário para tomar uma decisão sobre o aumento da passagem do transporte coletivo. O Tribunal de Justiça, ano passado, ele decidiu que o Conselho Tarifário é quem deverá apreciar a tarifa tecnicamente. Então não é processo de negociação, é cálculo a partir da quantidade de ônibus, número de passageiros, custo de combustível, de salários. Nós temos um país que a cada 12 meses tem inflação, os salários são reajustados, como foi o salário mínimo. É um momento muito difícil que nós estamos vivendo, a economia ainda não reagiu, então é um assunto que tem que ser tratado com responsabilidade. A documentação que o Sindicol entregou está sendo submetida ao Conselho Tarifário e o Conselho vai apreciar. Eu vou aguardar a decisão do Conselho para então tomar a decisão final. Mas a decisão do Conselho, segundo o Tribunal de Justiça, é que deve ser levada em consideração e não o que pede o Sindicol que representa as empresas. Então o Conselho que é formado por representantes do RB Trans, dos estudantes, do movimento comunitário, de vários setores, vai apreciar os números que estão sendo apresentados. E com muita responsabilidade e transparência nós vamos apresentar a população.